E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Mais um vídeo de Ark Survival Evolved no nosso servo de PVE. E é hora da gente construir. Muita gente já tinha pedido, Júnior, faz episódio de construção. Júnior, eu quero ver como é que tu constrói, não sei o que. Opa! Rexauro fez cocô ao vivo no meio do nosso vídeo. Faz parte, né, mal educado? Então, a gente sabe que agora com os gigantossauros não dá pra gente dar mole. Ele quebra pedra, não adianta muito, mas, mas, eu já tô amarrando. Então, hoje eu fiquei formando um monte de material. Eu tô com a Rexara cheia, eu tô com aquele armário lá do lado de lá, que não dá pra ver aqui, cheio de parede, de pedra, de janela, de rampa, de teto, pra gente finalmente fechar essa nossa saída norte, da nossa base, vamos dizer assim. Então, eu vou aproveitar e a gente vai construir um pouquinho, porque eu vejo que muita gente tem dúvida de como se constrói no Ark, como é que é. Gente, construir no Ark não tem muito mistério. Deixa eu pegar só o material que eu já deixei separado aqui dentro. Depois tem mais lá. Deixa eu botar metade disso aqui. Deixa eu pegar a... Eu tinha que ter pego mais rampa, né, o cabeçudo. Mas tudo bem, eu pego daqui a pouco. Eu vou fazer essas torres iguais as torres que eu fiz lá no portão, na saída oeste. Eu quero fazer uma rampa em espiral, subindo por dentro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar paredes pra fechar isso aqui, que ainda não estava fechada. Aqui vem um suporte de porta no meio pra gente poder entrar. Sete paredes, parede... E eu botei duas portas, uma em cima da outra. Só pra dar um ar de mais... Mais imponente a nossa construção. Parede aqui. Parede aqui. Parede aqui. Parede aqui. Então, aqui, nesse andar, vai ser parede. Aqui vai ser parede. A rampa vai vir aqui. Aqui vai ter um teto. Aqui vai ter uma subida e parede lá em cima. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a rampa, o teto de pedra, na verdade, e vou colocar aqui dentro. Essa parte do teto é a parte... Ó, tem musiquinha de ataque. Deixa eu colocar esse teto aqui e vamos ver o que que tá acontecendo. Tem alguém sendo atacado, provavelmente alguém está na minha base e minhas plantas estão dando tiro. Normal. Vida no norte é assim. Eu tô construindo essa torre. Eu ia construir aquela primeiro, tá? Só que essa torre e as rampas funcionam certinhas. Na outra, não. Eu tenho que fazer um por um e é um pouquinho mais chato. Então, é um escoipião aqui fora, ó. Tá ali ele, ó. Vamos ver se a gente acompanha. Ele tá tentando nos atacar lá dentro. Ah, sério? Tá, esse aqui não merece nem eu pegar meu bicho. Eu só tenho que cuidar pra ele não nos acertar. Ai, ai, ai. Já imaginei que ele fosse nos acertar. Na água é um pouquinho chato. Vai morrer pela plantinha? Vai morrer pela plantinha? Vai morrer pela plantinha. Pronto. Nossa, ai, ai, ai. Rexaura, não. Eu sei que tu queria me defender. Mas se tu ficar andando, tu vai bugar aqui. Isso aqui é meio complicado. Deixa eu já ver o que que eu tenho de teto aqui dentro. 5. Tá, então vamos colocar aqui no 0. E eu vou colocar um teto aqui. Ai, aqui vai ter rampa. E vai ter mais um teto lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a janela do lado de fora. Da mesma forma que eu coloquei no outro. Então, 5, 10. Vamos pegar aos pouquinhos pra dar peso. Só me faltava as rampas pra mim poder colocar. Tá, mas tudo bem. Inventário. Deixa eu colocar aqui no lugar da comida. 6. Então, aqui vai ter uma janela. E vai ter mais uma janela aqui no meio, na subida. Eu não sei se é no meio ou se é no canto. Deixa eu dar uma conferida rápida, só pra não fazer diferente, fazer tudo igual. E eu já volto aqui com vocês. É no meio mesmo, gente. Eu imaginei, mas eu só queria tirar a dúvida pra não ter problema. Então, vamos colocar uma janelinha aqui. Eu já peguei mais rampa. Então, a gente aperta 9. Coloca uma rampa aqui. Coloca parede aqui. Pumba. Parede. Parede. E aqui a gente vai fechando tudo com parede. O maior problema da construção do arco é o farm. Porque o fato de construir em si, nesse lado que a rampa fica do jeito certo, é muito tranquilo. No outro lado que a rampa pega do lado errado, aí é um pouquinho mais chato. Eu tenho que botar um suporte do lado. Mas tudo bem, também não é nada impossível de se fazer. E aqui a gente continua completando com paredes, até a gente subir. Essa torre aqui vai ter 9 andares, que vai ser mais ou menos a mesma altura do berremute. Foi o que eu fiz no outro. Eu fui fazendo no chute mesmo, e acabou que ficou exatamente da altura certinha. O maior problema, como eu estava dizendo, é o tempo de farming. A gente demora muito para conseguir recurso. Mas eu fui com o Ketzel. O Ketzel está carregando 2 toneladas e meia. Então, eu pegava madeira, fibra e pedra. E ia fazendo. Ia craftando, craftando. Craftei 300 paredes, craftei 50 janelas e craftei umas 40 suportes de porta, que é o que eu uso para fazer as torrezinhas lá de cima. Que eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. E eu craftei também 50 tetos, se eu não me engano. Alguma coisa mais ou menos assim. Deixa eu botar mais um aqui. E assim, a gente vai subindo a nossa torre de observação. Vamos lá, parede. Ah, está acabando as paredes. Então, vamos descer. Eu tenho mais parede aqui dentro da Rexaura. Se não, eu tenho mais parede lá do outro lado. Vamos lá, 45. Estou pesado. Olha que eu estou carregando 400 quilos já. Ó, o Scru e o Má estão aí no server. Deixa eu até dizer aqui, ó. Manda um oi para o vídeo. Deixa eu dar um recadinho para eles lá. Oi, gente. Como a gente sempre fala, o canal de todos os participantes aqui do nosso server está na descrição do vídeo. Qualquer coisa, passem por lá. Conheçam o canal dos outros participantes. Todo mundo está fazendo um monte de vídeo legal. O pessoal está curtindo muito. Eu estou curtindo muito e agradeço muito o apoio de vocês pela série de Ark. Eu vejo que muita gente ainda pergunta. Cadê os outros vídeos? Por que a gente não está gravando mais Minecraft? Mas eu acho que a grande maioria de vocês já sabem porque, como eu falo, uma pena que alguns só assistam uma série e acaba ficando por fora. Porque a gente já falou tanto disso em outros vídeos. E até hoje ainda tem muita gente que pergunta por isso. Mas vocês que nos acompanham sabem tudo, sabem como anda a nossa correria aqui. Mas logo, logo a gente espera que tudo volte à normalidade. Deixa eu colocar um suporte de janela. Ali, um suporte de janela aqui. Vai parede, gente. Vai parede. Eu estava com 100 paredes. Eu fiz a base do outro lado. E eu trouxe o restante para cá. E vai faltar. Se eu não me engano, são 150 paredes para cada lado. 144. Alguma coisa assim. Nessa linha. Zero. Bom, para não ficar... Aqui a gente tem acesso à visão do que tem do lado. E aqui a gente consegue ver o que tem na nossa frente. Para não ficar nada muito repetitivo, eu vou dar um cortezinho. Eu vou fechar aqui até chegar na parte de cima. E quando chegar lá na parte de fechar a parte superior, eu volto mostrando para vocês como eu faço os detalhes da torrezinha de castelo. Bom, gente. Chegamos aqui em cima, tá? Então, agora, vem aquela parte do detalhe final. Ficou faltando uma parede. Vamos colocar ali. E eu vou colocar, então... Zero. Teto. Vai faltar teto. Ai, ai, ai. Eu vou ter que descer lá para pegar. Eu vou colocar mais um aqui. E eu vou colocar mais um aqui. Aqui. Isso. Que a gente vai fechar a nossa subidinha aqui. O que eu faço agora? Agora, eu vou colocar um teto assim, ó. Em vez de colocar ele inteiro para dentro, eu vou colocar ele meio para fora. Porque aí, eu vou conseguir ter uma beirada a mais do lado de fora. que vai ser justamente onde eu vou dar o efeito da torre do castelo. Então, eu vou colocar um aqui. E metade para fora. Ó. Vamos colocar pelo lado de lá. Metade para fora. Metade para fora. Metade para fora. Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui a nossa subida. Então, tem que só cuidar para não colocar por cima. Então, esse aqui... Eu já vou colocar aqui, ó. Vamos botar aqui um seis. Porque eu faço assim. E eu trouxe já uma escadinha. Seis. Que eu coloco ela aqui. Pronto. Eu consigo vir aqui. Aperto o E. E eu estou aqui no topo da minha torre. Vamos continuar, então, preenchendo isso aqui tudo. Zero. Zero. Eu só tenho que cuidar para não colocar um por cima. Do outro. Não. Vai dar. Vai dar. Zero. 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 Beleza. E agora, para dar aquele efeito de castelinho. Eu coloco isso aqui. Que é o suporte de porta, ó. Então, eu vou colocando oito. 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 Ó, a dona Úrsula se manifestando. Aí, no vídeo. Dando aquela espreguiçada depois de mamar. Ô, vida boa de criança, né? Dorme. Faz cocô. Chora. Dorme de novo. Faz cocô. Chora. Não nessa ordem, mas mais ou menos tudo. Para ele. Tá, ela não chora tanto, tá? Ela dorme mais do que chora. Isso é uma coisa muito legal. A gente até achou que fosse ser mais complicado para a gente. Que fosse ser mais difícil. Mas está muito de boa para nós. Isso é muito legal. Ela é muito calminha. E a Mirelle já começou a fazer o videozinho de vocês. Então, se tudo der certo, hoje à tarde a gente vai ter no canal um videozinho bem legal com umas fatinhas que vocês vão curtir muito. Vamos descer aqui e ver como ficou a nossa torrezinha. Então, por dentro está sim. A gente vem aqui. Eu vou colocar depois aqui uns corrimãos que a gente pode colocar. Aqui a gente sobe para o castelo. E a gente tem que só cuidar para não cair, tá? Eu acho que eu posso colocar ainda uma cerca aqui. Eu não sei, mas talvez tire a estética. Eu vou ter que ver depois. Até porque a cerca veio depois que a gente já tinha feito isso aqui. Mas eu acho que desse jeito está normal. Pelo menos é só a gente não dar nenhuma escruzada. Vamos pular assim em parkour e ver como ficou. Opa! Não, não caga na minha cabeça, Rexaura. Poxa! Eu te alimento, eu dou comida para ti. E tu vem aqui e faz cocô na minha cabeça. Em vídeo! Isso é muita falta de respeito, gente. Mas está aí, ó. Uma torrezinha do castelo está pronta. Falta fazer a outra. Eu vou fazer a outra rapidinho aqui, então, offline. E quando ela estiver pronta, eu volto para mostrar para vocês. Olha lá, gente. Que legal. Já consegui finalizar, então, a outra torre. Já dei uma ajustada no berremute. Que estava um pouquinho mais para um lado do que para o outro, tá? Eu tive que dar... Tem uma distância mínima que ficou aqui a mais desse lado. Mas ela ficou simétrica do outro lado também. Ó, um pouquinho a mais de cada lado. Está justo. E para finalizar, falta só a gente, então, colocar o portão aqui no meio. Vamos dar uma olhadinha de fora, então. Como ficou isso aqui? Deixa eu pegar aqui a Rexaura. Opa! Abre! Vamos lá! Abre! Eu acho que agora vai ficar um pouquinho mais protegida. Ó, depois eu vou botar as janelinhas de madeira lá. E eu tenho que fazer depois aquela proteção com os espinhos pelo lado de fora. Como sobrou bastante muro, eu fiz as contas bem erradas. Eu tinha feito 300 muros de pedra, não precisava de tanto. Eu aproveitei e levantei aqui 4 de altura. Não está tudo, está só até um pouquinho depois daquele outro portão. Eu vou continuar pegando mais para continuar fazendo do outro lado. Para deixar isso aqui tudo com 4 de altura, que eu acho que é uma altura boa. Ó, a Úrsula está acordando. Normal. Mas está aí, gente. Para vocês que tinham dúvidas de construção, pelo menos agora, tá. Deu para mostrar um pouquinho como a gente faz isso aqui. Deixa eu pegar ela no colo aqui, para ela parar um pouquinho de chorar. Pronto, pronto. Há nós de novo aqui, eu com a Úrsula no colo. Dinossauro, Úrsula. Tu vai ver isso muito ainda aqui para frente. E daqui a pouco, tu vai conhecer um jogo de bloquinho todo quadrado. Que eu tenho certeza que tu vai gostar bastante. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo de hoje. De Ark Survival Evolved. Mostrando um pouquinho da construção. Fechando aqui o nosso muro na saída norte, em direção à Ilha dos Carnívoros, lá para frente. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito. Olha lá, até o récord vai dizer. Isso significa compartilhe o vídeo nas redes sociais. Facebook, Twitter, Google Plus estão aí para ajudar. Obrigado a todo mundo que está nos ajudando. E eu já faço um convite para vocês. Hoje à tarde, teremos um videozinho especial. Que a Mirelle está acabando de editar lá. Mostrando um pouquinho da Úrsula para vocês. E logo, logo, ela vai fazer parte aqui do nosso canal. Como a gente sempre fala, só peço um pouquinho de paciência nessas primeiras fases. A gente está saindo bastante. Hoje, segunda-feira. Não, esse vídeo está indo ao ar terça. Eu acho. Isso, terça. Ontem a gente teve que sair. Tivemos exame do pezinho. Tivemos vacina para fazer. Então ainda está um pouquinho corrido para nós. Mas logo, logo, vocês vão poder aproveitar tudo isso. Tá, gente? E por hoje era isso, então. Ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. E tchau, tchau.